Oi gente, tudo bem? Para os que não me conhecem, eu sou o Marcelo Marques, diretor-presidente da Suipa. Bom, o que está acontecendo? Estou vindo por meio desta, dar um esclarecimento a vocês. Está circulando, vinculando, por aí, para alguns protetores e alguns simpatizantes da causa animal, algumas imagens e filmes que não procedem, que são montagem, entendeu? E que tipo de imagens? Como, por exemplo, um animal morto, largado no chão, ou seja, a absoluta falta de respeito. A Suipa, há 77 anos, que luta pelo amor aos animais, que luta pela vida deles. E você acha que eu permitiria essa falta de respeito no final da vida desse ser? Não, gente, você não protege. Não só essa, como outras também, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu assumi a presidência da Suipa, várias medidas foram tomadas, várias medidas necessárias, entendeu? E toda vez que eu tomo esse tipo de medida, vêm as forças contrárias, entendeu? O que me leva a crer que eu estou no caminho certo, ou seja, eu estou incomodando muita gente, né? E continuaremos assim. Tem muita coisa a ser melhorada na Suipa? Sim, claro, mas estamos lutando, tá bom, gente? Então, eu quero deixar bem claro a vocês que medidas já foram tomadas, né? A polícia já está a par do que está acontecendo na Suipa, não só isso, como outras coisas, entendeu? Nosso jurídico já está em ação e vamos lá lutar por isso. Eu não posso, sabe, admitir que alguém queira fazer esse tipo de covardia à Suipa, tá bom? E quero deixar também bem claro a vocês, entendeu? Que essas filmagens e essas fotos foram filmadas aonde? Vamos lá. Vocês lembram a nossa querida Isabel? Lá na casa dela, que ela cuidava de vários animais e no seu falecimento, entendeu? A Suipa passou a ter a responsabilidade de cuidar deles. Então, foi lá na casa da Isabel, tá certo? Gente, eu estou aberto a todos vocês, né? Que quiserem ligar para mim, pedir mais esclarecimento, será um prazer conversar com vocês. Assim como eu estou tendo o prazer de conversar já com alguns, é bom que eu passe a conhecê-los, tá bom? Marcelo, eu te expliquei o que está acontecendo. Gente, tranquilo, tá bom? Estou aqui à disposição de todos vocês que quiserem, tá certo, gente? Que Deus abençoe todos os humanos e os animais também. Gente, um beijo no coração de vocês e muito obrigado pela atenção.